O Ministério da Igualdade Racial exonera a assessora que ofendeu os paulistas e a torcida do São Paulo durante a final da Copa do Brasil. Marcele Decoté postou uma foto no estádio do Morumbi com a seguinte legenda Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior tudo de pauliste. Depois ela continuou com xingamento e tal. A ex-assessora especial de Aniele Franco estava na comitiva que viajou de Brasília a São Paulo em um jatinho da FAB no último domingo. Segundo a ministra, a ida ao estádio do Morumbi foi para assinar um protocolo de combate ao racismo no esporte junto à CBF. Em nota, o Ministério da Igualdade Racial afirmou ter compromisso inegociável com a campanha de igualdade baseado na transparência e no cuidado. E que a exoneração de Marcele Decoté aconteceu para evitar que atitudes não alinhadas interfiram no cumprimento institucional da pasta. Ainda segundo essa nota, as manifestações da ex-assessora estão em evidente desacordo com as políticas do Ministério. Registre-se que houve muitas reações negativas e com toda razão a repercussão foi muito grande e só depois disso veio a exoneração. Vamos comparar essa nota que eu acabei de ler aqui com a primeira nota divulgada pelo próprio Ministério da Igualdade Racial. Nessa primeira nota, o que dizia o Ministério, que iria apurar evidentemente que o caso seria submetido às instâncias internas de investigação, mas falava o seguinte, as postagens foram feitas em momento de descontração, fora dos ritos institucionais e de tom informal. Fora dos ritos institucionais. Bom, então não deveria ter viajado de avião da FAB. Aquilo era sim, um compromisso institucional. Era sim. E a própria ministra depois falou isso. Foi pra lá pra assinar um protocolo. Então é um compromisso institucional. Não cabe essa primeira nota do Ministério falando em momento de descontração. Aliás, tem outra questão, né? Então você pode ser preconceituoso, como ela foi, em momento de descontração? Não. Fora dos ritos institucionais. Mentira. Avião da FAB sendo usado pra isso é evento institucional e de tom informal. Enfim, depois de toda a reação, mudou o tom da nota também.